Olá gente, prazer, me chamo Gustavo, uma boa parte da igreja central de Jandira me conhece e também quero agradecer pelo convite de poder me conceder esse espaço para contar o meu testemunho e também o agradecimento a Michele que me cedeu esse espaço aí. Agora vocês vão ouvir um pouco do meu testemunho. Então gente, tudo começou assim, eu tenho um irmão chamado Cleito, ele já era membro da igreja Adventista aqui na minha localidade, Taquarendi e através dele eu fui alcançado por Jesus Cristo e quando foi no ano de 2014, no mês de setembro eu entreguei completamente a Jesus Cristo através de um mês de evangelismo e depois daí fiquei seis meses servindo a Cristo aqui mesmo na minha localidade. Durante esses seis meses resolvi ir para São Paulo, porque eu fui com o pensamento de evangelizar a minha mãe. Então, passaram esses seis meses e acabei indo para São Paulo e foi onde eu conheci todos vocês aí, na verdade uma boa parte, hoje é uma boa parte de amigos e consegui o objetivo, louvado seja Deus por isso, evangelizei minha mãe, ela não frequenta a igreja Adventista, mas está nos caminhos de Deus e hoje, meus irmãos, hoje ela está estudando a palavra de Deus, o guia de estudo, ouvindo a voz de Deus. Graças a Deus, ela está aprendendo o estudo, a palavra de Deus e estou feliz, já é um passo, graças a Deus. E durante esse período que eu estava evangelizando a minha mãe, também fiz muitas outras obras para o nosso Deus. Primeiro, eu consegui identificar essa igreja, que foi um sufoco, subir a ladeira, descer a ladeira, porque eu estava procurando pelo site, mas consegui achar. Quando eu consegui fazer a amizade, consegui me firmar na igreja aí em si, fiz bastante obras para o nosso Deus. Arrecadava alimento, dava estudo bíblico, que nem diz o meu amigo Carlos, que nem diz o meu amigo Carlos, eu era pau para toda obra. Um abraço, meu amigo. E durante esse período aí, me incentivaram a ir para a comportagem, me incentivaram porque eu já estava com a cabeça para vir embora. Só que o que? Acatei a ideia do Nilson, o pai do Thales, o próprio Carlos aí, e acabei indo para a comportagem, eu, meu amigo Júnior, a Tamires, ficamos lá um período de 40 dias. Foi bênção, né? Aprendi bastante pela parte espiritual e fiquei se perdido 40 dias lá. Aí voltamos. Quando eu voltei da comportagem, logo em seguida, outro líder da comportagem me ligou pedindo para que eu fizesse parte do grupo dele. Só que eu recusei esse convite. Por que eu recusei esse convite? Porque meu pensamento voltou de antes, voltar para a Bahia. Acabei vindo, fiquei aqui. Quando eu saí daí, fiquei aqui um mês, um pé fora e um pé dentro da igreja, até que eu decidi me afastar de vez. Gustavo, na verdade, ele, quando saiu daqui, saiu convicto de que iria servir a Deus em espírito e em verdade. Ele foi para São Paulo, como vocês podem ouvir um pouco do testemunho dele. Ele estava envolvido e eu acompanhava ele aqui, através das redes sociais. Eu via foto com os amigos e irmãos da igreja de Jandeira. Eu via a felicidade dele. Eu ficava feliz com a felicidade dele, pelo envolvimento dele. Até que um certo dia ele resolveu vir para a Bahia, exatamente no ano político. E foi aí onde eu fiquei com o pesar, porque eu já sabia que a política, ela, de uma certa forma, faz com que nós nos desviemos do caminho do nosso Deus. A partir desse momento que ele chegou aqui, na nossa Bahia, na nossa comunidade, eu me preocupei bastante, porque ele já veio com a cabeça totalmente transformada, já veio com um pensamento convicto. Ele já chegou aqui praticamente desviado dos caminhos do Senhor. Eu costumo dizer que ele resolveu tirar umas férias da presença de Deus. Mas o louvado seja Deus, porque até aqui ele nos ajudou. E hoje, Gustavo, ele está servindo a Deus em espírito e em verdade. Só que antes, deixa eu te contar como é que foi aqui a vida dele aqui em Itacoarindí. Ele começou a beber. Todos os finais de semana chegava bêbado. Eu, algumas vezes, já peguei ele no quintal lá de casa, totalmente bêbado, jogado lá no chão do quintal, sem roupa, pelado mesmo. Eu me preocupava. Às vezes, a gente chegava até a discutir um pouco em relação o que ele era e o que ele foi antes. Depois, ele começou a usar drogas, mas eu agradeço a Deus. Nunca deixei de orar a Deus por ele. Então, Gustavo, eu sabia que ele sempre era um homem dedicado a Deus. Mesmo eu pude acompanhar, eu mesmo via com esses olhos, mesmo bêbado. Ele sempre estava ali em comunhão com Deus. Ele nunca perdeu a sua comunhão com Deus, pessoalmente. Ele sempre estudava a Bíblia. Todas as vezes, ele estudava o guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Não sei quantas vezes, mas várias vezes, ele fazia o curso ali para ele mesmo. Ele terminava, depois voltava novamente. Não deixava de estudar os livros de profecia. Então, eu creio que hoje ele está servindo a Deus, em virtude dessa comunhão que ele nunca deixou. Ele poderia ter se afastado da obra. de ir para a igreja, de dar estudo bíblico. Mas a sua comunhão em si com Deus, ele nunca deixou. Mas ele continuava fazendo o que era mal e o que era errado perante os olhos de Deus. E diante disso tudo que aconteceu comigo, longe dos caminhos de Deus, E hoje, gente, para a honra e glória do nosso Deus, estou batizado. Fui batizado o mês passado, dia 23 de junho. Voltei a louvar o nosso Deus, a frequentar a casa do nosso Senhor. Lá na minha casa, está acontecendo uma classe bíblica, em torno de umas sete pessoas. Participo de pequeno grupo, consegui mais estudo bíblico. Sabemos, né, que esse mundo não tem nada a oferecer, e é de mal a pior, infelizmente. Por um lado, Jesus está voltando. Então, meus irmãos, meus irmãos, vamos nos apegar ao nosso Deus. O que eu passei, eu não quero que ninguém passe, porque foram situações tristes, tristes. Teve dias que eu já cheguei a ver até a morte. Diante disso tudo, né, que eu acabei de dizer, o que me fez voltar também para a casa do nosso Deus, lógico, né, a palavra de Deus. Mas tem um verso que é o meu verso preferido, que se encontra em Salmos, capítulo 37, e o verso 5, que nos diz assim, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Obrigado pelo convite, que Deus os abençoe, e Maranata, o Senhor logo vem. Tchau.